E olha uma troca na documentação de dois corpos de pacientes com os nomes parecidos e que morreram no hospital de base de Rio Preto, gente, virou caso de polícia. A Melissa Alcântara teve acesso aos boletinhos de ocorrência e vai aí contar os detalhes dessa confusão toda que, olha, causou muito transtorno para as famílias envolvidas, né Mel? Boa tarde pra você. Como é que foi essa troca? Pra gente tentar entender. Olá, Jéssica. Boa tarde pra você e pra todos que nos assistem. Pois é, a princípio foi isso mesmo, uma troca da documentação. Essas duas mulheres tinham aí o mesmo nome e ainda na UTI, algum funcionário, alguém teria pego então a pulseirinha de identificação de uma e colocado no corpo da outra. Aí o que acontece? O procedimento é que depois da UTI esses corpos são encaminhados para o IML e quando chegou lá o médico legista, deu uma olhadinha na documentação, olhou o corpo e viu que as características não batiam, que aqueles documentos que ele tinha não eram então daquele corpo que ele iria examinar. E aí o procedimento é chamar os responsáveis pela instituição e também informar a polícia para verificar o que aconteceu, se teve aí culpa, se teve aí alguma situação envolvendo um crime com relação a tudo isso. A família também, nos dois casos, precisou ser chamada para fazer um reconhecimento e eliminar de vez qualquer situação de falha. Com relação ao que aconteceu, a Funfarm, por meio de nota, informou que trabalhou prontamente para esclarecer todo o ocorrido, que mesmo antes do início do exame aí feito pelo médico legista já tinha solucionado, já tinha resolvido esse equívoco, essa situação, que lamenta muito o fato, porque claro, gerou um transtorno para a família, não é que já tinha perdido um ente querido, ainda tem que se deparar com uma situação como essa e que vai verificar sim em detalhes tudo o que aconteceu para que isso não se repita. Ainda bem que foi solucionado todo esse caso, né Mel? Mas é assim, é um caso em um em um milhão que a gente não está acostumado a ver. Então o pessoal precisa averiguar essa...